Em Sorocaba, uma pesquisa da Associação Comercial aponta que o consumidor está recuperando a confiança e voltando a comprar. Isso movimenta a economia, gera investimentos e até novos postos de trabalho. Vamos ver. As portas sobem bem devagar. Ainda bem que este não é o ritmo das vendas no centro de Sorocaba. A economia tem dado sinais de melhora. Os consumidores têm frequentado as lojas. Aqui, o gerente está rindo à toa. Janeiro e fevereiro foram acelerados com aumento de 10% nas vendas. O reflexo da confiança faz com que a gente compre mais produtos, faça mais promoção para voltar o consumo ideal. O aumento nas vendas é o termômetro apontado pela pesquisa de confiança do consumidor realizada pela Associação Comercial. Na última, em dezembro, o ICC apontou o crescimento de 128 para 131. Esta papelaria e livraria no centro da cidade seguiu a tendência. Hoje o consumidor gosta de variedade, gosta da diversidade, escolher. Então a gente sempre procura ter essa gama de produtos para o cliente se servir melhor. E não é apenas o aumento das vendas que faz com que o comerciante se programe para investir. Conhecer quem compra também faz com que planos sejam traçados de acordo com o perfil do consumidor. Por isso a pesquisa de confiança é tão importante. A gente consegue ter uma perspectiva de como está o pensamento do consumidor para a gente, de repente, mudar alguma estratégia de venda dentro do estabelecimento. A pesquisa ouviu 130 pessoas em várias regiões aqui de Sorocaba. Vamos falar de porcentagem? 56% acreditam que a economia já está boa. Mas outros apostam que vai melhorar ainda mais daqui a seis meses. A gente falou desses três pontos, né? Para muita gente parece pouco, mas não tem ideia do que isso representa para o comerciante e para o consumidor não só no dia a dia, mas também para planejamentos futuros. A partir da hora que o consumidor vem e gasta numa loja, essa loja realmente vai procurar investir mais. Pode ser até no seu próprio prédio, uma reforma, qualquer coisa assim. E com isso vai contratar mão de obra da construção civil. Isso realmente vai gerando mais empregos num total. Simone aproveitou bem o momento, está de volta ao mercado de trabalho. Eu estou otimista. Verdade? Verdade. Eu voltei a trabalhar agora e eu estou bem confiante. Eu acho que cada um faz o seu, né? Cada um fazendo a sua parte e agindo com necessidade, todo mundo tem um retorno. Como a Simone, 51% dos entrevistados estão confiantes com o emprego e 49% ainda preocupados com o cenário econômico. Mas a entrevista também apontou um outro perfil. do consumidor que ainda tenta não gastar tudo e guardar dinheiro. Muita gente prefere comprar com calma e fazer a conta na ponta do lápis antes de colocar a mão no bolso. Gastar só o principal, porque tem pessoas que gastam o desnecessário. Eu compro dinheiro quando vai comprar alguma coisa. Eu tenho cartão, mas o meu cartão é seguro, sabe? Eu compro aquilo que eu sei que no mês eu tenho para pagar. Cautela nunca é mesmo demais. Nada de gastar além do que pode. Então, se precisa comprar, é melhor já ir poupando, viu? Porque mês que vem os comerciantes já avisaram. Vão intensificar as promoções no comércio de Sorocaba.